É uma delícia, isso aqui é Fresh Ice, é o travesseiro da Altenburg que você encontra aqui na Maniz Store da Rua Blumenau. Você precisa conhecer, Fresh Ice é um travesseiro incrível com exclusivo tecido de poliamida fria que absorve o calor do corpo durante o sono. Ele tem com suporte firme para quem dorme de lado, fibra siliconizada, super maciga e confortável, não é alérgico e você pode inclusive lavar na máquina. Fresh Ice você encontra aqui na Maniz Store da Rua Blumenau que tem também para você a mais completa linha de conjunto box, tanto solteiro quanto casal, com a melhor combinação de qualidade e preço. E o que é melhor, na Maniz Store da Rua Blumenau tem a maior variedade de protetor de colchão, roupas de cama e muito mais. Vale a pena, Maniz Store da Rua Blumenau não cobra taxa de entrega dentro da cidade, então vem para a Maniz Store da Rua Blumenau porque aqui você vai dormir muito bem e no dia seguinte vai acordar melhor ainda. Vem para cá! Vem para cá!